Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina do Espaço Humanidade. E hoje eu estou aqui em Toledo, em Madrid. Não sei se vocês conhecem. A cidade de Toledo é uma cidade medieval, uma cidade muito antiga. E ela é com construções, com castelos, com igrejas, com calabouços, enfim. É uma cidade medieval. Para quem não conhece, é bem bacana. Procura aí na internet, vocês vão conseguir ver como é que é. E aí a gente veio para cá fazer uma viagem aqui na Espanha. E veio eu, meu marido, que está gravando, o Rodrigo, os meus pais e o meu sogro e minha sogra. E estamos conhecendo muita coisa aqui e trouxemos eles para conhecer aqui a cidade de Toledo. Conforme a gente estava andando aqui, a minha mãe, que trabalha com a gente lá no Espaço Humanidade, enfim, também tem toda a mediunidade dela, começou a ter uma sensação muito ruim, uma palpitação, uma fraqueza nas pernas, um peito muito acelerado e começou a passar mal. Porque são ruelas muito pequenininhas, né? E com aquelas calabouços embaixo, aquelas portas muito grandes, medieval mesmo. E aí ela falou, eu preciso sair dessas ruas estreitas, eu estou passando muito mal. Eu preciso me afastar desse lugar um pouquinho. E aí nós nos afastamos e viemos para cá, onde a gente está agora, que é um lugar mais aberto, que está com sol, enfim. E aí eu achei que eu não podia perder a oportunidade de gravar esse vídeo de conteúdo para vocês, para explicar exatamente o que é um nível, né? Quando ela estava andando por aqui, ela acabou captando partes de vidas passadas dela, né? Então, pedacinhos dela que ficaram e que sofreram aqui, né? De guerreiros, enfim, de seres que sofreram, morreram aqui. E por muito tempo ficam esse sentimento, né? Então, o nível que nós tratamos na apometria, né? Que é uma das únicas técnicas que trabalha com esse tratamento, é um pedaço nosso. Então, se fala muito em intruso, né? Ou em obsessor, que é uma energia de uma outra pessoa, né? Nos absorvendo, tirando a nossa energia. Mas, existem os níveis, que são os nossos traumas, as nossas dores de outras vidas, que nos atacam, né? O processo auto-obsessivo, que muitos chamam de auto-sabotagem, e que aqui no Espaço Humanidade a gente trata, assim, como auto-obsessão. E isso é tratado na apometria e nos outros tratamentos que nós temos aqui. Então, no momento em que ela acessou uma vida dela passada, um nível de uma vida passada, ela começou a se sentir mal. É como se ela resgatasse um pedacinho dela, né? Que estava em sofrimento, que estava em dor. No momento em que ela veio aqui, ela captou essa energia. Como nós já fazemos os nossos trabalhos, e a gente já entende disso, nós se afastamos um pouco e fizemos um tratamento nela. Então, ela já melhorou, né? Aquela sensação de aperto no peito, que estava muito grande, as pernas muito fracas, a sensação de dor de cabeça, a gente já fez o tratamento, né? Mas outras pessoas, quando faz aquelas viagens, que acaba tendo o que é chamado de surto, né? Entra em contato com alguma coisa e volta passando mal, surto muito, são até internados. São os níveis, né? São os pedacinhos em sofrimento que foram resgatados. Alguns em sofrimento, outros eram guerreiros, que machucavam, matavam, enfim. Isso não tem fim, né? Nós estamos a todo momento recolhendo os nossos pedacinhos. Porque enquanto ainda tiver um pedacinho sofrendo, a gente vai estar aqui para recolher. Então, eu queria, eu não podia perder a oportunidade de falar disso para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o que é um nível, né? E por que muitas pessoas sofrem tanto, e a vida não dá certo, e para outras, às vezes, é tão fácil. Por quê? Porque dependendo do que já foi vivido antes, esses níveis, eles estão na nossa vida durante todo o tempo. E isso vai deixar a vida de alguém mais fácil, quando foram vivências anteriores já melhor elaboradas. E as outras que tiveram vivências muito complexas, né? De três, quatro, cinco, seis encarnações, elas se foram mais complicadas. Nessa vida, você tem que fazer os seus resgates, né? Então, quando as pessoas falam em karma, não estou falando de karma, né? Eu estou falando de resgatar os nossos pedacinhos, porque enquanto ainda tiver um pedacinho nosso sofrendo, nós vamos voltar para a gente conseguir fazer esses resgates. A gente não quer deixar nenhuma criatura que nós criamos em sofrimento, tá bom? Então, é bem importante, eu queria deixar para vocês essa mensagem. Na verdade, nem é uma dica nessa semana, é uma reflexão para vocês entenderem por que a vida, às vezes, é tão sofrida. E numa cidade aqui, como a gente está em Toledo Medieval, onde tantas lutas, tantas batalhas foram travadas, né? A gente pensar que está na hora da gente parar de falar, eu vou lutar, eu vou dominar o meu medo, eu vou lutar para sobreviver. Porque a gente ainda está em guerra quando a gente está assim. Nós precisamos começar a parar de lutar e parar de dominar. A gente precisa começar a amar, amar os nossos pedacinhos, amar os outros, que às vezes nos faz mal nessa vida. Mas o que será que a gente já fez para eles numa outra vida? Vamos refletir um pouquinho e vamos começar a parar de lutar, né? Ter a humildade para a gente poder resgatar esses pedaços, porque a gente não sabe o que se foi, mas a gente pode fazer diferença agora. Então, para de lutar, para de dominar e vamos passar a amar todos que estão à nossa volta, do jeito que cada um é, do jeito que cada um consegue ser, tá bom? Então é isso, eu fico com vocês. A gente se vê no vídeo da próxima semana, né? E fiquem aí, dêem uma olhadinha nessa cidade tão bonita que é aqui em Toledo, aqui na Espanha. Bem bacana, tá bom? Um beijo e até mais!